Sou de Uma Bota, sou do Maranhão, tenho uma satisfação imensa em estar podendo participar do curso de especialização da Rede Oa, o Hoff Blended, no Rio de Janeiro, com a coordenação de nada mais, nada menos do que a sensacional doutora Andrea Tedesco, a nossa referência maior em harmonização facial do Brasil e está sendo muito, muito proveitoso, toda a equipe é uma equipe sensacional e uma coisa que eu vejo que é bem importante para a gente, principalmente eu que sou do Nordeste, moro no Maranhão, é bem distante, é nós termos a nossa alcance a qualquer momento, a qualquer hora, as aulas disponíveis. Está sendo muitíssimo proveitoso, então vale a pena, vale a pena participar desse grande, é um grande momento assim da Hoff no Brasil, né, essa possibilidade desse formato de curso que está sendo sensacional.